O podcast Bastidores da Política está no ar e hoje a gente vai conhecer mais do trabalho do Hugo Claro, ele que é assessor parlamentar do deputado Vinícius Camarinha do PSDB, que já atuou em uma série de campanhas, também já participou de outros gabinetes, do gabinete do deputado Vinícius, mas também trabalhou com o pai dele, Abelardo Camarinha. Hugo, obrigada por participar aqui com a gente. Olá, Nani, eu que agradeço, uma alegria estar participando desse podcast, agradeço por você ter convidado a gente para passar um pouco da nossa experiência na vida política, são muitos anos, acho que você não tinha nem nascido. Olha, 16 campanhas, pode até ser que não mesmo, porque foi 16 campanhas que você atuou, é muita coisa mesmo. Desde 90, não sei que anos você nasceu, desde 90 a gente está trabalhando aí na política, é incansável. Bom, eu queria até voltar um pouquinho antes para a gente saber como é que você se interessou pela política, como é que veio essa migração, porque você é publicitário, corretor de imóveis e seguro e jornalista, então como é que foi essa migração para a política? Eu comecei, na verdade eu comecei com seguros, comecei na infância, na adolescência com seguros e eu sempre gostei de política, sempre me interessei por política, sabe, a gente estava sempre participando de debates políticos, sempre gostei de política, né, aí eu tive uma oportunidade de estar convivendo com o Camarinha logo depois que ele deixou a prefeitura em 89, né, a gente teve, começou a, comecei a andar com ele na região, que ele já estava com o intuito de ser candidato a deputado, né, tinha várias festas de peão, festas juninas na região, foi a época da Constituinte 88, 89 eles fizeram a lei orgânica do município, teve mudanças na lei orgânica do município, né, e teve várias apresentações de leis orgânica dos municípios da região de Marília, e como o Camarinha teve um destaque regional na época que foi prefeito, ele foi, ele era convidado para estar participando desses eventos, né, festa do peão, lançamento da lei orgânica, festa junina, vários eventos na região, e eu, no tempo que eu tinha disponível, né, que era final de semana e à noite eu comecei caminhar com ele, andar com ele, e foi daí que a gente começou a, que eu comecei efetivamente a participar da política, foi nessa época em 90. E aí você ficou mais atuando nessas campanhas, ou você também veio para gabinetes, participou? Desculpa, eu vim para gabinete, a gente disputou a eleição em 90, né, o Camarinha teve mais de 50 mil votos, foi eleito deputado estadual, e assumiu em março de 2000, de 91, março de 91, ele assumiu a 12ª legislatura. Aí eu fui nomeado no gabinete dele, como secretário parlamentar à época, e continuamos essa assessoria aí, assessora na região, até porque a gente fez um trabalho na região, e você faz muito contato, e a gente procurou manter esses contatos até hoje, até hoje a gente tem contato com várias cidades, teve, tem cidades aí que, é, eu conheci os filhos das pessoas que nos ajudaram crianças, hoje estão tudo, estão tudo militando até, militando crescido e militando na política. Também se envolvendo. No caso de Paraguaçu Paulista, quando a gente esteve lá em 90, quem ajudou a gente foi o Sinem Salomão, que era vereador do MDB, amigo do Camarinha, né, e o Ian tinha sete anos, hoje ele já foi vereador, presidente da Câmara, candidato a prefeito, né, e nos ajuda até hoje, ajuda o Vinícius, o Vinícius foi o mais votado lá nessa última eleição, e aqui é de pai para filho, né, como o Vinícius veio lá do Camarinha, né, do Abelardo Camarinha, deu sequência na vida política do Camarinha. Esses pessoal da região também, a maioria vem de pai para filho. Bom, e você esteve aqui então nos anos 90, que foram épocas aí bem animadas, né, como você lembrou, foi um pouquinho depois ali, já tinha tido a Constituinte, então foi um novo momento ali da política do país, aqui do Estado. Conta pra gente alguns momentos que te marcaram dessa década. Momentos que marcaram pra mim, né, foram vários, né, mas porque em 90, 91, o Fleury se elegeu governador, assumiu em 91, né, o Camarinha era líder de governo também, da base do governo Fleury, e tinha uma posição muito forte, né, tinha nomes como Arlindo Chinaglia, Antônio Palocci, Bia Pardi, João Paulo Cunha, tudo, o cara fera na política, que a oposição ferrenha, e era justo, né, era a diferença de poucos votos. Então teve sessões calorosas aí, que vararam a madrugada, e a gente, como a gente gosta de política, a gente participou muito. Você acompanhava dessas sessões também? Acompanhamos muito. Um dos motivos que marcou bastante foi a época do Carandiru. Teve, em 92, lá o massacre do Carandiru, e o PT entrou com uma pedida de CPI aí, né, e a Assembleia ficou lotada, veio gente de fora do país, então teve uns discursos lá, calorosos, né, da parte da situação e da oposição, mais da situação. Afaná Jazad fez um discurso aí que tremia tudo aqui, não sei se você lembra da Afaná Jazad, que era um locutor de rádio, teve 600 mil votos naquela época, né, votação absurda, né. Então essa foi uma época que marcou bastante, que eu não esqueço, foi essa época do Carandiru, da CPI do Carandiru aqui. E como é que foi esse momento, então, de CPI? Eles também fizeram, como a gente vê hoje em dia, de receber as autoridades, de receber testemunhas, de receber familiares? Como é que foi esse andamento? Não, mas eu não me recordo, acho que não passou, né, mas teve aquele processo de discussões, E na época o que que se falava, qual que era o principal ponto aqui da discussão, da divergência entre os deputados, nesse caso do Carandiru? O PT, a oposição na época era a favor e a situação contra, então aquele debate de passar a CPI, de não passar a CPI, por que passar, por que não passar, mas foi muito muito bom aquela época, ela foi uma época gostosa, o debate foi caloroso, viu, o Afanado de Azade, Conte Lopes, os deputados da situação, o próprio Camarinha, o Camarinha também foi firme, era muito firme também na defesa do governo, né, faz parte, ele é líder, né, líder tem que defender, não pode deixar, falar mal e ficar quieto, né, ou tentar, tem que estar junto com o governo, não tem jeito. E essas votações também que você acompanhava junto com o deputado, mais alguma que você se lembra de alguma lei que fez muita diferença? Teve uma lei que eu lembro, foi a lei da estadualização da Faculdade de Medicina de Marília, na época o Camarinha era vice-presidente da Assembleia, né, daí ele foi um dos autores da lei, e a votação foi aqui também, foi uma votação que marcou até para a cidade, lá hoje é uma faculdade de medicina de Marília, uma das melhores faculdades do país, né, isso aí foi uma, foi, foi, marcou a gente também. E aí, isso porque você já atuava até na região, então conseguiu ver de perto como as pessoas receberam essa lei que foi aprovada aqui? Com certeza, mas Marília também, né, além de Marília, né, que Marília, beneficiou muito Marília, né, foi aprovada na época, é, é, Rio Preto e Marília. Rio Preto tinha uma representação forte na política naquela época, né, o vice-governador Aloysio era de lá, é, tinha vários deputados que eram de Rio Preto também, enfim, então tinha uma representação forte naquela época lá, aqui na Assembleia. E agora, desses... Tinha um peso político, né. Sim, e agora dessa época um pouquinho mais recente também, é, a gente passou por tanta coisa depois, né, teve pandemia, teve momentos muito fortes de protestos que pegaram o estado de São Paulo inteiro lá em 2013, enfim, como é que foi também a atuação depois dos anos 2000 aí, algum bastidor que você também se lembra desses, dessas últimas décadas? Essa era digital, ela, essa era digital mudou, mudou muito, né, não tem mais aquele corpo a corpo, né, que a política nossa era corpo a corpo, né, era três meses de campanha, além de, né, você não trabalhava só na campanha, acaba uma eleição, você já começa a outra, né, acabou uma, começa a outra. E a gente veio daquela, daquele corpo a corpo, de cumprimentar as pessoas, do comício, não sei se você chegou ao comício, era coisa fantástica, animava, animava, a gente fazia comício, 60 comícios na época, a campanha era 90 dias, mas você podia fazer 60 comícios, né, então a gente fazia comício todos os dias, era uma coisa maravilhosa, o povo ia, participava, sabe, você contratava uma dupla lá, sempre acertava com uma dupla, fazia a campanha inteira, aí tinha os dingos, as músicas que o pessoal fazia de campanha e o povo gostava e participava, eu lembro que um amigo meu, o vereador Sinês Salomão, falou, falou uma época, nós fizemos comício em Maracai lotado, ele falou, e ele era jornalista esportivo, ele falou, o povo brasileiro gosta de política e de futebol, e é verdade. Hoje tá muito ruim, né, muito, a política foi descriminalizada, né, e infelizmente, porque a política é boa, ruim é o mal político, através da política você consegue fazer as coisas acontecerem, né. Você acha que essa era digital prejudicou o desinteresse da população? Muito, eu acho, muito. Isso você percebe na campanha, mais na época de campanha, ou na campanha as pessoas acabam se percebendo, se interessando mais justamente porque tá em discussão, ou é uma coisa mais que dura o ano inteiro mesmo e tem esse desinteresse de fato? Não, é que tem muito fake news também, né, essa situação aí de essa mídia digital, ela te proporciona muito fake news, informações que não são verdadeiras, né, então ela ficou mais difícil, vai ficando mais difícil, né. Então, as pessoas que gostam de política acabam afastando, né, aí entra o mal político, mas nós estamos firmes aí, a política ela é boa, a gente gosta de política, gosta do que faz, política, eu sempre comento, o político nasce, assim como o ator nasce, o cantor nasce, o jogador de bola nasce, a política também é o cara nasce, entendeu, tem que ter o dom, o dom de servir, de atender, e a gente gosta do que faz. E você mencionou, né, que nos anos 90 trabalhou com muita gente grande aqui, que estava na 12ª legislatura, que era deputado, que estava deputado na época, você acha que, você falou agora até que tem essa questão de ter nascido político, né, você acha que isso está diminuindo também, ou na verdade, as pessoas elas não estão querendo tanto explorar esse lado delas? Eu acho que não estão querendo explorar, até por causa do que eu falei, né, você fala de político, o cara assusta, fica meio, né, mas é, então, é o que eu falei, a política é boa, ruim é o mal político, então a pessoa tem que, né, analisar, quem vai pagar o pato se o governante for mal ou ruim, é a própria população, então se ela votar errado, ela vai sofrer aí, vai sofrer, se ela votar certo, ela vai, né, ela vai, vai ter alegrias, né. E agora dessas campanhas, né, você atuou em 16 campanhas, algumas vitoriosas, outras que acabaram derrotadas, como é que é o desafio de trabalhar numa campanha, como é que você vem notando essa diferença da atuação nas campanhas ao longo das décadas, né, que você mencionou aí, que trabalha e atua desde os anos 90, então aí já há mais de 30 anos, como é que você vem notando essa mudança? Como eu disse, ela muda, essa era digital mudou bastante, você não tem mais papel, aquele tempo você tinha muito papel, você entregava papel, hoje não, hoje é mais digital. Mas a essência é a mesma, a essência é a mesma, você tem que visitar a cidade, você tem que ter equipes, equipes para pedir o voto, porque só tem voto quem pede, se você não pedir voto, o cara não vota. E a hora que o eleitor, ele se sente valorizado, é a hora que você vai pedir o voto para ele, entendeu? Então você tem que ter, né, nessas cidades, nesses municípios, uma equipe de pessoas trabalhando, pedindo voto, tem que ter trabalho prestado, né. O Vinícius é um deputado super atuante, trabalha muito, disposto, dedicado, tem uma bandeira grande e forte, que é a saúde, a criança, são bandeiras que dão resultado, né, que você tem que fazer, atender a necessidade do eleitor, da população. Bom, até para a gente entender essa questão do corpo a corpo, né, o quanto é importante numa campanha que o político, ele esteja na rua, que ele esteja conversando, o quanto isso, de fato, se traduz em votos. É muito importante, você vai numa cidade, você pegar as votações aí do Vinícius, tal, onde ele esteve presente, a votação estourou. Ele teve uma votação expressiva, entendeu, onde você está presente, a votação é expressiva. Porque ele, de fato, foi na rua, né, ele foi conversar com as pessoas. Com certeza, vai na rua, ele tem carisma, ele tem... o pessoal conhece ele, né, ele é muito conhecido na região, faz tempo que ele está atuando aí na política, ele foi eleito com 22 anos, o mais novo da história da Assembleia. Então, tem vários fatores aí que beneficiam ele, né, e a presença dele é fundamental. Bom, e conta um pouquinho para a gente também das atividades atualmente que você desempenha com o deputado, como é que é o seu dia a dia? A gente trabalha lá, atendendo os municípios, né, o pessoal que ajudou a gente, né, os líderes das cidades, né, e a demanda é grande, né, a demanda é grande. Eu imagino. Tá cheio de problema, é pedido de saúde, é pedido de infraestrutura, é pedido de... São vários pedidos. Entidades, o deputado atende muitas entidades, não tem uma entidade da região nossa que não receber o recurso, desde que ela tenha condições de receber a emenda, ele atende os pedidos. Mas atende bastante entidade também, a gente faz um trabalho forte com entidades, sempre fizemos, né, com entidades. E você está sempre em campo, conversando, indo nesses locais, recebendo... Sempre em campo, sempre falando, ligando, o pessoal liga para a gente, agora tem vários deles, dessas lideranças que vão sair para vereador, prefeito, né, então a gente cria um vínculo, procura criar um vínculo de amizade, sabe, de frequentar a casa deles, né, para até para... Para sentir firmeza, para ter... Tem que construir essa relação, né, construir essa relação. Tem que construir essa relação para você até ter um vínculo de amizade com a pessoa, não de interesses só eleitoreiros, entendeu? A gente pega uma política de estar sempre, sempre atendendo. Bom, e você trabalhou primeiro com o Abelardo, depois passou para o gabinete do Vinícius, né? Está com o Vinícius desde quando? Desde 2002. 2002. É, em 90 a gente fez a campanha com o Camarinha, pai, se elegeu deputado, né, pelo MDB, PMDB na época, daí ele se elegeu deputado em 94, em 96 saiu a prefeita de Marília, ganhou a eleição prefeita de Marília, foi reeleito em 2000, aí em 2002 o Vinícius já tinha condições de ser candidato, porque acho que tem que ter 21 anos, né, parece que tem que ser maior de 21 para registrar a candidatura, e a gente fez o trabalho, a gente nunca desvinculou esse trabalho da região, sabe? Sim. A gente já tinha um trabalho na região, aí a Marília falou, vamos lançar o Vinícius e tal, corre, leva ele no pessoal e saímos visitando as cidades da região e deu resultado, né? ele teve aí 58 mil votos com 22 anos, uma votação expressiva, em 2006 ele teve 94 mil votos, ele passou de 58 para 94, sempre umas campanhas com muita luta, com muita dificuldade, né, não é fácil fazer uma campanha, né? Bom, e ele tinha 22 anos na época, né, como é que foi essa recepção até de um candidato tão novo? Foi muito boa, ele, o pai dele já tinha uma história na região, aí ele veio, ele também tem o dom, né, como eu disse, tem que ter o dom, né, ele tem o dom e ele levou isso aí, levou isso aí tranquilamente. Bom, e por trabalhar com o Abelardo, você comentou no início, né, que via pessoas que você tinha contato na região ali, que via os filhos deles crescendo também e se tornando, foi a mesma coisa com os camarinhos. Mesma coisa, é, eu tô faz 35 anos com o camarinha, o Vinícius tinha 10, 9 anos, o Vinícius e o Rafael, então a gente criou um laço de amizade mesmo, de familiar, né, um laço familiar, inclusive na região também, eu tenho um laço, laços na região, como se fosse da família desses colaboradores nossos que a gente tem na região. E essa vinda depois, quando o Vinícius começou a trabalhar aqui, ele era muito jovem, ele teve algum desafio, acho que não vou falar dificuldade, mas desafio maior por ter sido o mais jovem na época, você que já trabalhava com ele, lembra de alguma coisa desse sentido? Não, o Vinícius é muito preparado, né, ele é muito preparado, ele é muito, ele se dedica no que ele faz, entendeu, então não vi dificuldade nenhuma dele nesse sentido. Até hoje eu não vejo, aí em 2012, 2010 ele teve 98 mil votos, 98 mil votos, 2012 ele foi eleito prefeito de Marília, então eu fui pro gabinete com ele lá, chefe de gabinete, ficamos lá quatro anos, né, e fizemos um bom governo lá, mas infelizmente não deu certo, não conseguimos eleger, por causa da dificuldade, da crise, a Dilma, que foi cassada a Dilma na época, não sei se você lembra, todos os índices foram negativos os quatro anos que ele foi prefeito, então nós tivemos mais difícil, né, ele não conseguiu a reeleição, daí em 2018 ele voltou a deputado, teve 65 mil votos, 67, e fomos reeleitos agora em 2022 com 123 mil votos. E algum bastidor também? Sempre uma votação crescente, né, sempre uma votação crescente. E teve algum bastidor dessa época dele como prefeito também, que você se lembra, ainda mais que você que era chefe de gabinete, né? Havia vários, dengue, tivemos vários problemas lá pesados, né, dengue, teve uma questão da dengue lá, veio chuva, teve vários fatores, a prefeitura endividada, muito problema, sabe? E como que lidaram na época com a dengue? Porque acabou sendo um problema até recente, né, de novo, aqui no estado todo. É uma coisa que você não espera, né, a gente não tem, não dá pra, mas conseguimos administrar, hoje tá mais preparado, né, então muito mais, tá muito mais fácil pra enfrentar esses problemas novamente, né. E também em algum bastidor, você trabalhou com o Abelardo quando ele também era prefeito? Prefeito, com certeza também. E aí na época dele, como é que foi? Não, eu sempre fui assim, a minha função sempre foi mais fazer política, tá, fazer política, atender vereador, fazer um atendimento no gabinete, né, fazer o primeiro atendimento no gabinete. E eu sempre gostei disso, sempre desenvolvi esse papel, assim, com muito gosto, eu gosto do que eu faço, entendeu? E pra você, qual que é o maior desafio de fazer política atualmente? Hoje, eu esbarro nessa mídia digital, é muito complicada, é muito, você não sabe mais o que o povo pensa, você não sabe mais como é que você, tem muita, essa juventude, esse pessoal, a gente não... Essa dificuldade de entender o comportamento. Exatamente, você não consegue saber, as coisas estão mudando, né, a gente tem que acompanhar a mudança, só que cada vez vai ficando mais complicado, né. E você falou até de fake news, né, que tem sido aí um problema que tem sido muito discutido, a gente notou isso nas últimas campanhas, como foi um fator ali que acabou complicando também a vida dos candidatos, e você também notou isso nas suas atuações nas campanhas, não necessariamente fake news direcionadas aos candidatos com os quais você trabalhava, mas elas atrapalhando ali o ambiente de discussão, como é que você acha que essa questão está atualmente? Atrapalha muito, né, porque você tem que ficar justificando depois. A pessoa lança um fake, alguma coisa, você tem que ficar justificando, não, não é assim e tal, é complicado. É um trabalho mais com gerenciamento. Chega muito rápido, né, essas informações chegam muito rápido, então complica um pouco, mas vamos tocando, né. Tem conseguido... O Vinícius, ele se dá muito bem com essa mídia digital, ele vai muito bem, ele tem muita aceitação nessa mídia digital, eu não vejo muita dificuldade pra ele. Bom, Hugo, agradeço essa atenção aqui nessa área, né. Tem dado, até porque tem essa também, esse componente, né, dele ter crescido um pouco mais com as redes, aí acaba tendo essa familiaridade maior com o ambiente digital. Uma familiaridade grande com a mídia, com as redes sociais, com vídeos, né, você vê os vídeos dele é muito, né, muito desinibido, ele fala bem, tem aparência boa, então, ele, eu acredito que ele vá longe nessa rede social. Bom, Hugo, agradeço muito a sua participação aqui no podcast, pra gente conhecer um pouquinho desses bastidores, né, de atuações aí desde os anos 90, em muitas campanhas e também em gabinetes aqui, então agradeço a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui, de estar participando, falando um pouquinho do que a gente viu, do que a gente aprendeu, às vezes eu falo com o Vinícius, a gente brinca, eu tenho que escrever um livro, porque fora tudo isso, tem outras figuras emblemáticas que a gente conhece nas cidades, nos municípios, que marcam pra sempre a vida da gente, né. Mas eu agradeço a oportunidade de participar, estou à disposição, se precisar pra gente marcar novamente, a gente tá presente e conte conosco. Combinado, muito obrigada, viu. Esse, então, foi mais um episódio do podcast Bastidores da Política, com o Hugo Claro, ele que é assessor parlamentar do deputado Vinícius Camarinha, do PSDB, aqui na Alespe. A gente volta no próximo episódio. 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 Legenda Adriana Zanotto